Gente, a gente tem que falar do filme Amaldiçoada de 2016, protagonizando a Dakota Fanning. Esse filme é sensacional, é aqueles filmes assim que te prendem do começo ao fim e tu tem que prestar muita atenção pra não perder nenhum estalo ali do que acontece. Então, o plot principal é a Dakota, que é a Liz, fugindo do passado dela, que é muito horrível. Então, alguns momentos assim, se a pessoa não prestou atenção, tu se perde um pouco. Eu me perdi só depois que eu me achei. Então, vários momentos assim, porque o filme é dividido em etapas da Bíblia. Então, como o próprio nome diz, Amaldiçoada, né? Tem alguma coisa a ver. Mas não é nada sobrenatural. Também, quando eu li o nome, eu pensei, ai, é sobrenatural? Mas não, tem nada a ver. E, então, ela vai vivendo assim, só que aparece primeiro ela como mulher já, depois como criança. Isso aí que eu fiquei meio, ué, o que aconteceu? Porque eu até achei que era a filha dela que tava ali, tipo, cresceu, né? Mas não. Acontece que a Liz é uma moça, até o que parece, muda, e que faz partos. Uma parteira daquela época, né? E ela tem uma filhinha e se casou com um homem mais velho e cuida do filho do cara, que ele era viúvo. Enfim, esse é o começo do filme. Até que aparece um reverendo muito estranho e começa a falar que a Liz é malvada, que ela é amaldiçoada e todo mundo começa a se voltar contra ela e acontecem coisas ruins. Então, eu fiquei pensando, nossa, mas quem é esse cara que chegou assim pra ficar falando isso, né? Enfim, acontece várias coisas e esse cara se mostra só depois o que ele realmente é. Isso que eu achei sensacional. Porque, então, acontece, ele fica ali cercando a família da Liz e aquilo começa a te perturbar. Porque, por que o cara não sai dali? O que ele tem a ver? Será que ele é um reverendo mesmo e ela tem um demônio dentro dela? Enfim. E aí, na segunda parte do filme, é explicado como foi a adolescência, assim, dela. No caso que ela... Tá, não vou dar muitos spoilers também, né? Que daí perde a graça. Mas, enfim, eu fiquei muito impressionada com esse filme porque mostra aquele lado nojento do ser humano, sabe? O lado asqueroso que um ser humano pode ser. Principalmente, eu achei interessante eles botarem isso, principalmente também naquela época, na pele de um reverendo. Então, já dei um pouco de spoiler aqui pra quem pegou no ar. E, então, assim, é um filme bem chocante. Te dá repulsa, te dá nojo, porque tu vê o quanto essa menina sofre. É horrível. Realmente, assim. Mas, é um filme muito bom. Tem duas horas e meia pra dar tempo de explicar tudo o que acontece, né? Então, valeu muito a pena assistir. Ele tá disponível na Amazon Prime. E a Dakota tá fantástica nesse filme. E o reverendo é ninguém menos que o Guy Pearce, que fez vários filmes, como Amnésia, Priscila, Rainha do Deserto, um cara bem famoso. E também tem até o Jon Snow nesse filme, que é do Game of Thrones. Então, realmente, esse é um filme que tá bem recheado. E ele não deixa a desejar nada, assim. Só tem que prestar atenção. Esse é o único porém. Então, curtem esse filme aí. Tchau.